Olá, alunos da EJA! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema saúde infantil. Lembrando a vocês que a gente tá, né, no tema gerador, falando sobre saúde. Então, nós estamos tendo várias aulas que falam sobre a saúde, sobre o SUS, sobre zoonoses, né? A gente já falou sobre zoonoses, já falou sobre as doenças negligenciadas, as doenças emergentes, né? Então, lembrando aqui que nós estamos tendo um olhar mais amplo, né, sobre saúde e como ela impacta e ela é impactada na nossa vida e na nossa sociedade. Para dar as boas-vindas a vocês, eu trago, né, a figura de Paula Begman, que foi uma proibida, prominente cientista social e pensadora da esquerda brasileira. Durante a ditadura militar brasileira, Paula foi uma das docentes, uma das professoras da Universidade de São Paulo, obrigada a se aposentar por suas atividades acadêmicas e sociais. O que que acontecia durante o processo da ditadura militar? Muitos professores, principalmente professores universitários, tiveram que ser obrigados a se aposentar, a se retirar das universidades, né? Por que uma aposentadoria, vamos dizer assim, compulsória? Por quê? Porque eram pessoas, né, críticas ao sistema, à ditadura militar e uma forma de silenciamento desses indivíduos, né, desses profissionais, foi feito através desse processo de gerar uma aposentadoria compulsória para esses indivíduos, né? A professora Paula Begman, ela foi uma dessas dessas pessoas, né, e dessas personagens. E ela, né, atualmente ela é considerada pela CNPq, né, pelo nosso Centro Nacional de Pesquisa e Ciência, né, é uma das pioneiras da ciência no Brasil. Então, mais uma mulher aí, uma mulher forte, né, que nos mostra, que nos dá representatividade, que nos traz um olhar sobre a importância da ciência, né, e o quanto a ciência, ela é, faz parte da nossa vida, da nossa sociedade, no nosso dia a dia. Para a nossa aula de hoje, já que a gente está falando, né, sobre a saúde infantil, é o tema da nossa aula de hoje, eu trago essa música que se chama Oito Anos, que foi escrita, né, composta por Paula Toller e Marcelo Machado Vieira, e um trechinho dela diz assim, ó, Por que você é Flamengo e meu pai bota fogo? O que significa empave do colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem? Por onde os filhos saem? Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem quando está chovendo? Essas perguntas, né, esse porquê, por que tal coisa acontece? Por que os ossos doem? Por que o dente cai? Esses porquês todos fazem parte da infância, não é mesmo? Fazem parte desse desenvolvimento, dessa curiosidade que é tão significativa e importante para as crianças e fazem com que elas aprendam, né, e por muitas vezes e por diversos motivos nós, enquanto adultos, né, muitas vezes a gente se esquece como era importante e como tinha um significado a gente se questionar sobre as coisas, né, a gente questionar por que as coisas acontecem daquele jeito. Então, eu trago essa música também para lembrar vocês da importância de perguntar. Perguntem. Ah, uma pergunta boba. Não importa. Toda pergunta é importante. Toda pergunta, ela tem um significado e ela faz a gente parar e pensar e a gente tentar responder. Então, as perguntas, muitas vezes, elas são mais importantes do que a resposta. Às vezes, esse não ter resposta, uma resposta certa, rápida ali, imediata, faz com que a gente pare, a gente reflita, a gente busque, né? Então, essa curiosidade que é tão comum e natural nas crianças, que a gente relembre dela, né, e traga essa curiosidade para o nosso dia a dia, certo? E uma função minha aqui, enquanto professora, também é estimular vocês a terem essa curiosidade. E é por isso que a gente está falando, por exemplo, de saúde, que é para eu poderia muito bem chegar aqui e falar só, dar uma aula só sobre saúde e tá tudo certo e tudo bem ser assim também. Mas, por que que a gente está tendo um tema gerador sobre saúde? Porque a gente está olhando várias faces da saúde, né? E a gente está começando ao quê? Pelo menos o intuito da PRO, o objetivo da PRO, com essas perguntas todas, é o quê? Fazer com que vocês se questionem sobre a sociedade de vocês, sobre o dia a dia de vocês, sobre a relação e comecem a entender também como é que acontece. Poxa, quando eu falo de saúde, não é só porque eu não tô doente. Então, quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar, passa coleta, tem coleta de lixo no meu bairro? Tem saneamento de esgoto? A água daqui que chega na minha casa, ela é tratada ou não? Por que não? E buscar também, né? Os locais onde questionar, onde brigar por esses direitos, porque são direitos, saúde é direito, né? E a gente compreender o quanto é vasto, né? Essa nossa compreensão e esse nosso olhar sobre a saúde e o nosso olhar sobre todos os temas geradores também que a gente foi estudando ao longo desse caminho até chegarmos aqui na aula de hoje. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então, vamos seguindo. Então, os objetivos da aula, compreender o sistema único de saúde, né? Como resultado da democratização da saúde no Brasil, que é um acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde a todo cidadão brasileiro. Saúde é direito, sempre lembrem disso. E discutir os motivos pelos quais os hábitos de higiene do corpo, lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz, as orelhas, são necessários para a nossa manutenção da saúde. Além disso, argumentar a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças, né? E discutir os motivos pelos quais os hábitos de higiene são necessários para a manutenção da saúde. Então, o que que acontece? A gente vai observar ao longo, né? Das nossas aulas aqui, dessa nossa aula aqui, vários olhares sobre a saúde e o cuidado com as crianças, né? Que a gente tem que lembrar, as crianças são o futuro, né? São o nosso presente e o nosso futuro. O futuro da nossa espécie, o futuro do nosso país depende das crianças e dos jovens. Então, é necessário um olhar e um cuidado sobre essas crianças, né? Sobre a saúde dessas crianças. E aí, pensando em saúde, falando sobre o saúde, sobre saúde, né? Olha só essa, essa tira, essa charge aqui, né? Uma criança, dia das crianças, uma criança no carro com celular. Oba, ganhei o celular com joguinhos. Uma outra, tá aqui, ó, eu ganhei um baldinho. E uma outra, né? Trabalhando no sinal de trânsito, eu ganhei bolinhas. Então, o que que mostra aqui nessa imagem, né? O que que essa imagem nos fala? Essa imagem nos fala sobre as desigualdades no nosso país. Sobre o quanto essas desigualdades, né? Elas acabam impactando na educação das crianças, na saúde das crianças, das nossas crianças, das nossas, enquanto nós, povo brasileiro, né? Quanto sociedade. A gente tem que olhar pra esse, essa triste realidade que nós, infelizmente, ainda vivemos e tentar começar o quê? A ter mobilização pra fazer movimentos diferentes, né? Pra pedir políticas públicas, públicas mais assertivas e mais contundentes, com cuidado à saúde e ao desenvolvimento e a educação das nossas crianças. E não só delas, né? Mas de toda a nossa população. Tranquilo? Por que falar sobre saúde infantil, minha pró? O que que a gente tem que entender? Que a saúde saúde infantil, ela está dentro, né? Dos objetivos de desenvolvimento do milênio, que foram metas do milênio, que foram estabelecidas pela Organização das Nações Unidas, a ONU, no ano de 2000, né? No início desse milênio que nós vivemos hoje, com o apoio de 191 nações, dentre essas 191 nações, nós estávamos lá. Esses objetivos de desenvolvimento do milênio, eles tinham um prazo. Então, a ideia era que de 2000 até 2015, nós alcançássemos, né? Atingíssemos esses oito objetivos, que são chamados de objetivos do milênio, né? As metas do milênio, tá bom? Muitos desses objetivos, a gente vai observar, quando a profolendo aqui, a gente for discutindo, que nós não alcançamos ainda, né? Mas que nós já começamos a olhar pra eles, nós já começamos a reconhecer e entender a importância e a necessidade da gente, é, ter esse cuidado, né? Sobre esses objetivos, né? Mas ainda temos um caminho, né? Estamos em 2021, mas ainda temos um caminho muito longo a seguir, tá? Quais são esses objetivos? Acabar com a fome e a miséria, a educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexos e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. O que que esses objetivos, né? eles nos trazem, eles nos trazem, eles nos trazem um olhar para o reconhecimento dessas 191 nações, né? Que fazem parte, assinaram esse acordo, né? Pra alcançar essas metas do milênio, que em 2000, no ano 2000, nós ainda tínhamos, né? E ainda infelizmente temos, né? Um número altíssimo de pessoas no mundo vivendo, vivendo em condições de fome e miséria, ainda não alcançamos uma qualidade de educação básica para todos, como deveria ser. A igualdade entre sexos, entre homens, mulheres, né? Principalmente as relações de gênero, elas não alcançaram, né? Não estão no objetivo, na meta adequada. Por quê? Porque nós ainda vivemos e vivemos numa sociedade ainda muito machista, onde os direitos, né? Eles estão aí, mas acaba que existe ainda uma desigualdade entre homens e mulheres no valor do salário que recebem, nas condições de vida, né? Inclusive o processo de valorização, infelizmente, das pessoas que estão no poder, normalmente são homens, normalmente são brancos, normalmente ganham muito mais do que as mulheres. Então isso, né? É algo que nós ainda precisamos nos debruçar. E aí, o nosso tema da aula, né? De hoje, falando sobre a saúde infantil. Então, dois objetivos desse desenvolvimento do milênio, que é o objetivo quatro, reduzir a mortalidade infantil, porque o número de crianças, né? Que morrem decorrente a problemas de saúde, a problemas no parto, né? E aí, por isso, melhorar a saúde das gestantes, é tão importante a gente ter esses olhares, né? Por quê? Porque isso impacta nas nossas crianças e as nossas crianças são o nosso futuro, né? E aí, dentro da saúde infantil, a gente tem que pensar em uma saúde integrada da criança e o aleitamento materno, tá? E aí, eu trago essa saúde integrada da criança para o olhar daqui, do Brasil, né? Dentro das, vamos pensar assim, das políticas públicas e das ações que os nossos gestores, né? Enquanto gestores municipais, estaduais, federais, né? Eles proporcionam e pensam, né? Sobre essa saúde infantil. Então, essa saúde integral da criança, ela vem ao encontro dos compromissos do Brasil com os objetivos do desenvolvimento do milênio, com o pacto de redução da mortalidade materna e neonatal dos recém-nascidos. Com o pacto pela saúde e com o programa Mais Saúde. Então, esses vários projetos, né? Eles se encontram também sobre esse olhar, né? Para a saúde integral. O que é integral? É o todo, né? É o indivíduo como um todo, não é só uma parte, certo? Então, essa saúde integral da criança. E aí, dentro desse olhar sobre a saúde integral da criança, nós temos a atenção à saúde do recém-nascido, o incentivo e qualificação do acompanhamento, do crescimento e desenvolvimento dessas crianças, a vigilância da mortalidade infantil e fetal, a prevenção de violências e a promoção da cultura de paz, a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Então, todas essas cinco vertentes aqui, elas fazem parte desse olhar sobre uma saúde integral da criança, tá bom? E agora, a gente vai ver um pouquinho, certo? A PRO é professora de ciências de biologia, né? A PRO tá aqui trazendo, dando uma pincelada pra gente ter esse olhar, né? Sobre essa saúde infantil, tá bom? E aí, quando a gente fala sobre, dentro da saúde infantil, sobre o incentivo e qualificação do acompanhamento, do crescimento e desenvolvimento, o que que isso tem a ver, né? Então, esse acompanhamento do crescimento e desenvolvimento faz parte da avaliação integral à saúde da criança, propiciando o desenvolvimento de ações de promoção da saúde, os hábitos de vida saudáveis, o processo de vacinação, a prevenção de problemas e agravos, a saúde e os cuidados em tempos oportunos. Isso é muito... O Ministério da Saúde, né? Ele criou, ele tem a caderneta da criança, pra meninas, pra meninos, né? Que tem ainda seus olhares, suas limitações, mas é uma caderneta que vai dar um suporte para as mães e para os pais, né? Pra fazer esse acompanhamento qualificado das crianças, saber quando é que tem que vacinar, né? Então, dentro da caderneta da criança vai ter ali o que a gente chama do cartão de vacinação, e a gente precisa acompanhar esse cartão de vacinação. Por quê? Porque existem idades específicas pra usar, né? Tomar determinadas vacinas, e a gente tem percebido o quanto é importante a vacinação, né? Pra erradicação de doenças, ou pra diminuir os efeitos e os impactos que algumas doenças podem nos acometer, né? E tudo isso são cuidados à saúde das crianças, que são essenciais, tá? Criação de hábitos de higiene, de rotina pra criança, tudo isso faz parte desse incentivo a esse desenvolvimento e crescimento das crianças, tá bom? Então, isso é um dos pontos dentro daquela saúde integrada e integral da criança. A atenção à saúde do recém-nascido, né? Então, um dos maiores desafios do Brasil para atingir os objetivos de desenvolvimento do milênio é a sua alta taxa de mortalidade perinatal. Então, recém-nascidos, o número de recém-nascidos que não sobrevivem, né? É muito alto ainda. E isso é um desafio pra nós, enquanto brasileiros, né? Pra pensar como superar esse desafio, né? E essa taxa de mortalidade dos recém-nascidos perinatal, ela diminua. A organização da rede integral de assistência à mulher, a gestantes e ao recém-nascido é uma premissa, ou seja, é uma condição básica para a promoção da saúde e a redução desses agravos, né? Dessas doenças e mortes precoces e evitáveis de mulheres e crianças, tá? Por quê? Porque se a mulher tem, né, durante a gestação, um acompanhamento, né? De qualidade, com todo o acompanhamento necessário, com todos os cuidados necessários, existem maiores chances de ela ter uma gestação tranquila e o parto ser muito tranquilo também, né? Ser algo saudável pra mãe e pro bebê, e o bebê ter mais chances de sobreviver, né? E essa mortalidade perinatal, ela diminui, essas taxas diminuíram. Uma outra coisa é a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, né? Nós temos os bancos de leite, né, pras mulheres que às vezes, por diversos motivos, não conseguem amamentar, ou então as crianças que estão nas UTIs, né, como é que elas vão se nutrir? O leite materno, ele é riquíssimo, ele é importantíssimo, tanto nutritivamente pras crianças, quanto pela questão da imunidade, né? Então, o primeiro processo de imunização do corpo, né, um dos primeiros processos de defesa, de construção de defesas do corpo da criança, para o corpo da criança, vem através do leite materno. Então, se essa criança, né, se os bebês, eles não são amamentados, né, eles não recebem esse leite materno, eles têm mais chances de ter mais agrafos, de ter mais complicações, doenças, tá? E aí a gente observa o quê? Que o aleitamento materno, ela é a estratégia isolada que mais previne mortes infantis, além de promover a saúde física, mental e psíquica da criança e da mulher que amamenta. Então, recomenda-se o aleitamento materno por dois anos ou mais, sendo exclusivo para os seis primeiros meses, ou seja, os seis primeiros meses do bebê, da criança, é ideal, né, que a criança ela só receba, né, só se alimente do leite materno. A partir dos seis meses de idade desse bebê, é aí sim que começa a ter a introdução de outros alimentos, tá? Então, isso faz com que haja esse processo de fortalecimento, de cuidado dessa criança. Além disso, dentro dessa saúde integral da criança, a gente tem que pensar em prevenção de violências e promoção da cultura de paz. Se eu quero uma sociedade de paz, né, como é que eu vou criar, como é que nós vamos criar as nossas crianças através de agressões verbais, físicas? Se, pense comigo, né, Se eu tenho uma criança que constantemente ela é achincalhada, ela é xingada, ela é desrespeitada, o espaço dela não é respeitado pelos pais, essa criança, ela vai compreender a importância do respeito? Essa criança, ela vai compreender o quanto é importante ser valorizado e valorizar o outro? Não, né, minha gente? Fica difícil assim. Então, a gente precisa olhar, né, e desenvolver essa cultura de paz. E essa cultura de paz tem que começar desde as nossas relações em casa, as mais íntimas, com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos filhos, com os nossos parceiros, né, com os nossos vizinhos. Como eu me comunico, é importantíssimo para que eu possa desenvolver de uma maneira real essa cultura de paz, tá? Além disso, a gente tem que pensar na prevenção de violências mesmo, né? Então, a gente tem que ter todo esse suporte, todo esse cuidado com as nossas crianças, né? Os acidentes e as agressões na faixa etária de 0 a 9 anos ocupam a quinta causa de mortalidade na infância. É muito grave isso. Configurando-se em relevante problema de saúde pública, certo? Vigilância à mortalidade infantil e fetal. Que aqui é o olhar, né, as estratégias, o como a gente superar, né, e esses desafios das taxas altas de mortalidade infantil e fetal, tá bom? Então, é uma importante estratégia para a redução da mortalidade infantil e fetal, que possibilita a adoção de medidas para a prevenção de óbitos estáveis pelo serviço de saúde. Então, o que isso quer dizer aqui? Se a gente vai começar a ter um olhar, né, e se debruçar enquanto sociedade, enquanto secretarias e Ministério de Saúde, né, se nós todos, enquanto gestores, enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, se nós todos começarmos a olhar para as crianças, né, e perceber a importância da gente pensar na gestante, da gente pensar na saúde do bebê, da gente pensar nessa criança recém-nascida, da gente pensar nessa criança de 0 a 9 anos, né, e pensar em educação, pensar em qualidade dos serviços básicos de higiene, de saneamento básico, né, dos direitos garantidos à educação, à uma saúde, pensar em vacinação, tudo isso pode, né, em conjunto, integrado, pode nos levar a um caminho melhor, né, pode nos levar a um caminho da redução dessas taxas de mortalidade infantil e fetal. Tranquilo? Tudo certo até aqui? Então, quando a gente faz esse olhar mais amplo, né, e a PROC tá falando de um lugar, viu, de alguém que não tem essa especialidade, né, na saúde, mas que percebe enquanto cidadã, né, e que quer trazer para vocês esse olhar também de cidadãos, né, o quanto é importante a gente cuidar das crianças, a gente olhar para que sociedade eu quero ter, que lugar eu quero viver, a forma como nós estamos vivendo hoje, a maneira como nós estamos cuidando hoje das nossas crianças, é boa, é suficiente, vai trazer, vai fazer com que nós possamos olhar para essas crianças, para as nossas crianças hoje, dizer daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, essas crianças que serão os futuros adultos, elas vão ter condições, nós estamos dando condições, e suporte, estrutura, bases, para realmente essas crianças, elas alcançarem, né, essa vida adulta, de uma maneira saudável, de uma maneira responsável, ou não. O que é que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Porque o que nós fazemos com as nossas crianças hoje, é resultado da nossa sociedade de amanhã, e a saúde, né, dentro desse olhar amplo, ela é essencial. Então, fazendo um resumo aqui, né, da saúde infantil, o que que nós vimos, né, nós vimos que nós, enquanto país, né, fizemos um pacto, para alcançarmos esses objetivos de desenvolvimento do milênio, que são aqueles oito objetivos, que no início dessa aula nós vimos, né, e dentro desses oito objetivos, né, do desenvolvimento do milênio, nós vimos o quanto é importante esse olhar, esse cuidado, para as crianças, né, e aí por isso, desses vários programas, né, que nós vimos aí, e que a PRO foi falando aqui um pouquinho para vocês, desses programas para cuidar das nossas crianças, para redução dessa taxa de mortalidade infantil, cuidar das gestantes, né, e das mulheres, cuidar dessas crianças e do desenvolvimento delas, porque pense bem, se tem como a gente falar também de saúde, sem falar de alimentação, uma criança que não se alimenta, uma criança que está desnutrida, ela tem forças, por exemplo, para estudar? Não, né, ela tem condições de ter uma saúde de qualidade? Não, ela está, os direitos dela estão sendo resguardados? Também não. Então, percebam que não é só saúde que a gente está falando aqui, né, a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de responsabilidade social, a gente está falando sobre, cuidado com o nosso futuro enquanto país, enquanto sociedade, enquanto espécie humana, né, então tudo isso faz parte desse olhar sobre a saúde infantil, e tudo isso faz parte da gente compreender também quais são os nossos direitos e os nossos deveres enquanto cidadãos, né, e aí nesse caminhar, né, que nós estamos fazendo aqui, nesse caminho juntos, dentro desse tema gerador, saúde, né, nós começamos a observar o quanto é amplo, né, falar sobre saúde, e o quanto é importante a gente falar sobre saúde, e a gente ter o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, como base, como suporte, né, agora é a sua vez de fazer as atividades, de estudar um pouco mais, de compreender, né, com dúvida em alguma coisa, quer saber um pouco mais sobre essa saúde infantil, sobre quais são esses objetivos, né, de desenvolvimento do milênio, e onde nós chegamos até agora, porque esses objetivos, eles foram criados e construídos lá em 2000, né, no ano 2000, nós já passamos 21 anos desses objetivos construídos, e aí, minha pró, o que que a gente, o que que mudou, o que que melhorou, o que que ainda precisa melhorar, vocês estão curiosos para saber? Então, vamos lá, vamos pesquisar, vamos estudar, a gente vai ainda falar um pouquinho mais sobre esses objetivos, né, de desenvolvimento, essas metas de desenvolvimento do milênio, tá bom? Mas, eu desejo que vocês estudem um pouco mais, pesquisem, queiram saber quais são os programas, de cuidado a criança, como a gente pode cuidar das nossas crianças, né, e qualquer dúvida, entre em contato comigo, pelas redes sociais, eu estou aqui à disposição, agradeço muito a participação de vocês até aqui, da nossa aula, peço que vocês se cuidem, peço que vocês usem máscara, e qualquer dúvida, entre em contato comigo, pelas redes sociais. Tchauzinho! E aí E aí